Estimado internauta da Voz da América, bem-vindo ao Washington Fora de Horas desta quinta-feira, que é o dia 28 de julho de 2022, com o Patrick Deia e o Mariano Bartolomeiro na parte técnica e a sua mãe Cimiguel. E nos próximos 30 minutos, em termos de notícias, entre outros pontos, iremos falar de Moçambique, onde a antiga ministra do Trabalho e também ex-diplomata foi embaixadora em Angola, Helena Taipo, foi condenada a 16 anos de prisão num escândalo de corrupção. Bom, teremos já a conversa aqui no Washington Fora de Horas com o nosso colaborador, o nosso amigo em Bissau, o Lassana Kassama, uma conversa em torno da visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que se encontrou com o seu homólogo, Humaru Sisoko Embaloo. Iremos, evidentemente, a Angola, Angola que prepara as eleições do próximo dia 24 de agosto, eleições que a Voz da América acompanha. Em termos de notícias de Angola, o país tem 36 dos 51 minerais críticos existentes no mundo, minerais que são importantes para a chamada transição climática. Em relação às eleições, MPLA nega evolvimento na passeata de motoqueiros e aqui nos Estados Unidos, temos uma notícia que dá conta que o país fez proposta substancial à Rússia para assegurar a libertação da estrela de basquetebol americana Brittany Griner, uma das notícias que tem sido destaque aqui no desporto e também na política. Este é o Washington Foradoras, desde 28 de junho, a partir do estúdio de hoje aqui em Washington, D.C., a sede da Voz da América. Em termos de notícias, começamos em Moçambique, onde a ex-ministra do Trabalho, Helena Taipo, Maria Helena Taipo, e ex-embaixadora em Angola, foi condenada hoje a 16 anos de prisão por desvio de 113 milhões de meticais da Direção de Trabalho Migratório. Dinheiro Este, que é dos trabalhadores mineiros moçambicanos, em particular na África do Sul, o Tribunal de Maputo também condenou no mesmo processo o ex-delegado do Ministério do Trabalho na África do Sul, Pedro Taipo, também há 16 anos de prisão, e os seus advogados dizem que irão recorrer. Continuamos com mais notícias de Moçambique e agora falemos da insegurança que, de acordo com um especialista, pode afetar a exploração de gás na província de Cabo Delgado. O economista João Mosca diz que a hipótese de Moçambique responder às crescentes necessidades de gás na Europa, colocada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, não passa de propaganda política, porque a situação de insegurança naquela província, Cabo Delgado neste caso, nada garante que a produção e exportação deste recurso vão arrancar dentro dos prazos previstos. O administrador comercial da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Pascoal Mucumbi Jr., citado pela Agência de Informação de Moçambique, disse que a situação da guerra na Ucrânia e o mercado europeu aumentou a demanda do gás. E ele disse, e cito, com a quantidade de gás existente em Moçambique, o país automaticamente se posiciona como uma alternativa para suprir a necessidade e quanto mais rápido o país conseguir colocar o seu gás no mercado, maior será a possibilidade de ter avantagens da atual crise provocada pelo conflito Rússia-Ucrânia, disse Pascoal Mucumbi Jr. Mas João Mosca, que é economista, coloca em causa essa hipótese. João Mosca argumenta que as respostas não serão imediatas nem nos próximos anos e falando em 2023 seria muito otimista. E mesmo que as exportações sejam normais, há um conjunto de grandes aspectos de logísticas que têm que ser feitos a partir da terra. Então, diz o economista João Mosca, tudo isso são conversas e propaganda política, nada de concreto. A partir de Washington DC, este é o Washington Foradoras da Voz da América. O prometido é devido, tal como diz a famosa frase. Vamos agora a Guiné-Bissau, ao encontro do Lassana Kassama, Lassana Kassama, que é o nosso correspondente em Bissau e já está ali na tela. Lassana Kassama, vamos conversar em particular da Guiné-Bissau sobre esta visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que se encontrou com o seu homólogo, Humaro Sissoko Embalou. Para começar, boa tarde, Lassana e em Bissau. Boa tarde, Mácio e aos ouvintes da Voz da América e os seguidores em particular. Lassana Kassama, sabe-se que as relações entre a França e a Guiné-Bissau terão sido boas noutros tempos, mas sabe-se que também foram crispadas. É possível estreitar relações crispadas? Não tem como se, pelo menos, se calhar. Sim, Mácio, acho que é possível. Aliás, esta visita do presidente francês Emmanuel Macron à Guiné-Bissau tem justamente a ver com esta... Perdemos ali o Lassana Kassama, que fazia o seu primeiro comentário em relação às relações entre a França e a Guiné-Bissau, que foram crispadas e isto tem a ver com os acontecimentos de 7 de junho. O Lassana Kassama continua, certamente, conosco para fazer esta abordagem e perdemos o Lassana Kassama, o contacto através do Skype. Logo que as condições favorecerem, nós voltaremos ao... O Lassana Kassama já está, de facto, na linha. O Lassana, vamos continuar a conversa, relações crispadas que os dois presidentes nesses encontros querem recuperar e, para ganhar tempo, os pontos importantes destas relações entre a França e a Guiné-Bissau. Já há notícias que a França quer ajudar também militarmente a Guiné-Bissau. Exatamente. Historicamente, a Guiné-Bissau e a França tinham uma boa relação, sobretudo na época do ex-presidente João Bernardo Nino Vera, mas depois do 7 de junho de 1998, estas relações acertaram-se e a França só voltou à Guiné-Bissau há bom pouco tempo no interesse geopolítico, ou seja, geostratégico, que junta a Senegal e outros países vizinhos da Guiné-Bissau. Para dizer que esta visita veio, de alguma forma, reatar esta relação que havia sido cortadas, aparentemente, a França já anunciou a disponibilização de 15 bolsas de estudo que vai custar a França, a Paris, 5 milhões de euros para 15 jovens guineenses numa escola de agronomia em Burkina Faso. E também a França já falou, através dessa visita de Macron, a construção de uma escola de língua francesa de raiz. Existe, sim, a língua francesa é administrada na Guiné-Bissau através do Centro Cultural Francês, mas sim, a França já disponibilizou a construir uma escola própria de raiz para este efeito. Também não se pode ver essa visita de Macron numa perspectiva apenas bilateral. É bom que seja vista num aspecto, numa abordagem mais regional, sobretudo a nível da CEDEAL. Estamos a falar de Omar Sissouké Mbalon, que é presidente de exercício da CEDEAL. Estamos a falar de Maquissau, que é presidente de exercício da União Europeia. E estamos a falar de Emmanuel Macron, que é presidente de exercício da União Europeia. Portanto, toda essa dinâmica, em termos de presidências dos blocos regionais, vai centrar-se numa disputa de reposicionamento a nível internacional que tem a ver com a guerra na Ucrânia. É bom dizer, segundo alguns analistas já vêm a dizer, que o interesse da França em passar pela Guiné-Bissau, ao avistar-se com o presidente de exercício da CEDEAL, tem a ver com o ganho do terreno por parte da Rússia e da China em África. A África, neste momento, é um continente que está sob a disputa geostratégica por parte de potências internacionais, derivado da situação na Ucrânia. Estamos a falar de um bloco composto pelos Estados Unidos da América e também pela Europa. Estamos a falar de um bloco, diga-se assim, segundo alguns analistas, da China, que está numa colisão um pouco equívoca, e a Rússia. A Rússia está a ganhar este terreno e é preciso que haja uma presença forte da União Europeia em África. Por isso, esta visita a Macronói é só vista numa perspectiva bilateral, mas sobretudo numa perspectiva multilateral. Lassana, em breves palavras, em termos reais, esta influência russa e chinesa em África, em que é que se reflete na Guiné-Bissau em particular? Bom, estamos a falar de um país contrariando algumas retóricas em como não há país pequeno. Estamos a falar de um país da Guiné-Bissau que não tem muita carta a julgar nesta disputa, que eu diria, de gigantes. Mas o facto do seu presidente estar a exercer, neste momento, a presidência rotativa em exercício da serial, isso eleva, de alguma forma, a influência da Guiné-Bissau no quadro de xadrez regional. Estamos a falar de um presidente que já esteve recentemente em Burkina Faso, que é, aliás, Burkina Faso e depois também na Guiné-Conakry, são dois países com peso extremo a nível da África. Portanto, são países que podem jogar alguma carta no quadro dessa dinâmica internacional. Daí que a Guiné-Bissau não se pode ser vista só numa perspectiva dela em si, mas sim deve ser vista numa perspectiva da sua presidência estar a assumir, neste momento, a presidência da serial. É esta a única carta, uma carta forte que a Guiné-Bissau está a julgar neste momento para poder tirar proveitos que possam beneficiá-lo, beneficiá-la mais tarde. Para terminar, Lassana Kassamá, essas organizações regionais também são criticadas por algumas das suas decisões não serem implementadas. Isso é real em relação mesmo à situação de instabilidade na Guiné-Bissau? Sim, uma das organizações mais criticadas na Guiné-Bissau, da qual faz parte o próprio país, é a CDA, que é vista numa perspectiva de uma organização com muita deficiência em termos de aplicabilidade das suas decisões. Não são os casos recentes, chamou aqui na Faso, no Mali e na Guiné-Conacri, onde não conseguiu impor as suas sanções, mas na Guiné-Bissau houve muita incongruência da CDA na abordagem de muitos problemas que aconteceram no país. Portanto, daí que a CDA não é bem vista numa perspectiva de uma organização que consiga resolver os problemas dos Estados-membros, incluindo a Guiné-Bissau, portanto, para dizer que a CDA, com essa dinâmica, em presença em que é considerada como sendo uma organização de chefes de Estado em nome do povo, poderá, de facto, ganhar mais descrédito nos próximos anos. Obrigado, Lassana Kassamá, nosso correspondente em Bissau, falando em linhas gerais sobre a visita de Emmanuel Macron, presidente da França, que se encontrou com o seu malgo, o Maru Sussoko Embalou. Na nossa emissão de rádio, nós voltaremos já a ter este destaque em relação à visita de Emmanuel Macron, a Guiné-Bissau, depois de ter estado no Benin e também Camarões. Voltamos já a mais notícias e falemos agora de Emmanuel Chang, o ex-ministro das Finanças de Moçambique. Isto porquê? Porque o Tribunal Superior da África do Sul, a divisão de Houteng, indeferiu o novo pedido de recurso de Moçambique na justiça sul-africana, o que abre caminho para a extradição do ex-ministro Emmanuel Chang para os Estados Unidos. A Procuradoria Geral de Público de Moçambique não apresentou quaisquer razões imperiosas para que o pedido para o recurso fosse concedido, disse a juíza Margaret Vitor do Tribunal de Houteng. A juíza explicou ainda que o recurso não tem uma possibilidade razoável de sucesso num tribunal de instância superior. Em consequência, o requerente, neste caso Moçambique, da autorização de recurso, é recusado. A autorização para recorrer é indeferida, disse a juíza Margaret Vitor do Tribunal de Houteng. Os Estados Unidos, recorde-se, pedem a extradição de Emmanuel Chang para ser julgado em Nova Iorque em conexão com o escândalo das dívidas ocultas, concebido como um projeto de pesca de atum e também proteção costeira, mas que acabou vendo parte dos 2,2 milhões de uma dívida contraída por Moçambique a favor, desviado a favor de funcionários do Crédito Suíço, que é um banco, a empresa Priviveste de Construção Naval e altos funcionários e seus familiares, funcionários do governo de Moçambique. Este Washington Foradoras, a partir do Estúdio 2 da Voz da América, temos o WhatsApp, que é o mais um 202-251-9466. Através deste número, pode fazer os seus comentários neste programa e noutros espaços da Voz da América. O que é que eu estou a recordar sobre o ataque? É para a recordação que eu estou a ver sobre aqueles agentes. Capturado por essas terroristas, nunca. Nem comunicação dela não tem. Então, pus-me a faca dele aqui onde vocês estão a ver. Talvez este risco aqui. Pus-me. Cortou-me a primeira vez. O documentário da Voz da América, disponível em www.veoaportuguês.com e a propósito da situação retratada no documentário que é Deslocados de Insurgência em Cabo Delgado, ter o que comer é o principal desejo das famílias deslocadas do terrorismo na província de Cabo Delgado. E numa altura em que a ajuda tende a escassear, o governo e seus parceiros dizem que o esforço é no sentido de apoiar os deslocados a produzir o seu próprio alimento e, igualmente, terem renda para ajudar na aquisição de outros bens essenciais com o objetivo de reduzir esta dependência. Vamos a uma reportagem da Dina Soalegre, em Nampula. Com a escassez cada vez mais de recursos, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres em Nampula e seus parceiros têm enfrentado dificuldades de garantir a assistência alimentar regular aos deslocados de terrorismo de Cabo Delgado. E, para ultrapassar isso, a aposta é a produção agrícola com o objetivo de melhorar a dieta alimentar das famílias deslocadas e reduzir a sua dependência à ajuda alimentar. Já tivemos a fase de emergência, mas agora a aposta tem que ser a fase de desenvolvimento, que é de tirar da dependência dos deslocados da assistência alimentar ou humanitária. E, a título de exemplo, agora temos um pacote que a FAO também está a trazer, que é de 2 mil famílias que vão se beneficiar de insumos agrícolas. Na província moçambicana de Nampula, o Centro de Reassentamento de Deslocados de Terrorismo de Cabo Delgado, em Currani, é exemplo disso. Elias Liteca, de 25 anos de idade, é deslocado oriundo do distrito de Macomeia. Há dois anos já residir neste centro, é considerado um dos grandes produtores de alimentos, criadores de aves e outros animais, atividade que, segundo ele, lhe garanta a sua alimentação, da sua família e o comércio. Sim, já tenho produção de cabrito, tenho também outra criação de coisa, de galinha e um pouco também de coelho. Epa, até agora estou um pouco estável. E este ano aqui também, no ano 2022, a produção não está a voltar, está a aumentar mais em frente. O ano passado tinha 17 sacos de feijão. Este ano aqui ultrapassou, só que mudei de cultura, pus arroz. Consegui 36 sacos de arroz. E um pouco normal, né? Neste centro, várias famílias deslocadas estão a beneficiar de pacotes de ajuda em insumos e assistência técnica agrária para produzirem comida, de modo que não lhes falte o que comer. Quando eu cheguei aqui, a vida era um pouco difícil, porque quase já ninguém tinha nada, né? Chegamos assim, mas agora aqui já, um pouco melhor assim, porque estamos conseguindo viver pouco a pouco. Cada coisa, né? Tem como dizer, iniciamos um tempo difícil, mas está subindo pouco a pouco assim mesmo. Agradecer um pouco, um pouco normal, porque? O governo está me felicitando a comida, a receber. Fiquei, 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 fiquei. E até agora, o governo fizeram uma empresa de horta. Eu entrei num grupo, comecei a trabalhar. Já trabalhei. Já. apanhamos um pouco de cova, um pouco de cebola, um pouco de tomate. A ajuda está igualmente a beneficiar alguns produtores locais de Currani. Vieram nesta nossa terra os deslocados e nós os recebemos. por isso que estamos a beneficiar da ajuda na machamba, nos trazem sementes e colocamos na terra. Estamos muito agradecidos. Trata-se de uma iniciativa do Comitê Ecumênico para o Desenvolvimento Social que prevê apoiar na produção de diversos produtos alimentares numa área de 40 hectares, com vista a combater a carência de alimentos por parte dos deslocados. Bom, do princípio, o objetivo foi garantir segurança alimentar, pôr comida na mesa para os deslocados de guerra que, na verdade, acabavam tendo problemas de alimentação. Então, numa primeira fase, o projeto veio que era para garantir a segurança alimentar, pôr comida na mesa. Então, e como tivéssemos chegado no meio da época, acabamos introduzindo hortícolas. Então, estamos a trabalhar com cerca de 600 pessoas dessas associações. Mas, os que estão a praticar, por exemplo, neste campo, estão a praticar horticulturação de 225 pessoas. Iniciativas, assim, permitem com que jovens como Elias Liteca sonhem alto. Eu queria ser empresário, mas na parte de pecuária e agricultura, essas duas partes. porque onde eu estou a produzir, em grande quantidade, se possível, em frente, quem sabe, quem dá tudo é Deus. De Nampula, para a Voz da América, Dina Soalé. Obrigado, Dina Soalé, falando sobre os desafios dos deslocados da insurgência em Cabo Delgado, aqueles que fugiram para a província vizinha de Nampula. 9 horas e 51 minutos a partir de Washington, D.C., Washington, fora de horas da Voz da América. Passemos agora para Angola. Angola tem 36 dos 51 minerais críticos a nível mundial e úteis para a chamada transição energética. O diretor nacional dos recursos minerais de Angola, André Butaneto, disse ontem que a lista inclui diamante, zercão, quartzo, turmalina, metais ferrosos e não ferrosos ouro, prata, platina e cobre. Minerais críticos são assim classificados em função da sua localização geológica restrita e alta relevância para a indústria e também riscos de abastecimento. Butaneto disse no encontro especializado que a aposta de Angola nestes recursos é ainda incipiente. Nos próximos anos, disse, poderá dar um salto Angola grande em termos de mineração. Palavras de Butaneto que defendeu também uma maior aproximação do setor financeiro à indústria de mineração que é ainda dominada pelos diamantes que contam para 3% do produto interno bruto de Angola. Continuamos em Angola e agora falemos das eleições. Os candidatos a cargo de presidente da República desdobram-se em campanha eleitoral um pouco pelo país. O presidente da Casa CE, Manoel Fernandes, trabalhou na terça-feira em Malange, onde fez promessas sobre o lema Casa, Trabalho e Salário Justo. Repórter Isaías Soares. O presidente da Convergência Ampla Salvação de Angola coligação eleitoral escolheu a cidade de Malange para anunciar no seu discurso de campanha melhores condições de vida para os angolanos se for escolhido como presidente da República. Manoel Fernandes, depois de encabeçar uma marcha por alguns troços da Estrada Nacional 230, destacou os setores da saúde e da agricultura. A realidade que temos hoje a população do campo é o que? Andar sujo, rasgado, dormir no chão. Está correto? Está correto! Nós estamos a nos propor para uma governação patriótica que olhe o cidadão de aldeia para lhe tirar do estado caótico em que se encontra. E quando nós resolvermos o problema do cidadão de aldeia, também vamos resolver o problema do cidadão que está na comuna, que está no município, que está na província e assim deve ser. A nossa aposta é fazer com que pelo menos 10 famílias tenham direito a um médico. Qual é a realidade dos nossos centros de saúde? A pessoa vai lá ter uma patologia e é capaz de sair lá com outra doença. É ou não é verdade? É verdade! Há medicamento nos hospitais? Não! Não está correto, minhas irmãs e meus irmãos. O nosso país está em condições de oferecer pelo menos um médico para cada 10 famílias. O político e conselheiro da Casa CE, Makutankonda, chamou atenção aos vendedores e compradores da praça para a importância do voto desta vez no dia 24 de agosto. O emprego de nossos indígenas é a praça, o mercado. Estou a mentir? É o mercado! Cada vez tem que dizer que as nossas mamães que vendem nas praças são candomeiras. As mulheres delas são empresárias. Estão a ver? Neste precílio. É por isso, saiba vocês escolherem. Para você escolher no dia 24 de agosto, muitos podem esquecer o número 5 com aquela confusão. Você quando chega com o boletim na mão para produzir, para introduzir na urna, começa a contar o dedo. Um, dois, três, quatro, cinco! E a única coisa que nós desejamos é mudança nesse país. O país está mal mesmo. A juventude não está a trabalhar, os jovens estão mais a roubar, então não pode, o país tem que mudar, nós queremos mudanças. Sou da Casa C, tenho 24 anos de idade, voto pela segunda vez e voto pela Casa C. Porque é um dever de cidadão, todo cidadão maior de 18 anos tem o dever de decidir os seus membros representativos na Assembleia Nacional e também o Presidente da República. A vendedora Conceição Pedro acompanhou o discurso e diz que os preços dos produtos da cesta básica voltarão a subir. Arroz tem saco de R$ 7.300,00 tem saco de R$ 8.500,00 dado saco de arroz comprava para R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 agora hoje em dia não estamos aguentando mais com essa situação vai o negócio na praça não anda é dinheiro que está mandando com ele é pouco você pensa na saúde das crianças pensa a fome das crianças estou aqui desde manhã até essa hora não comi nada estou a pensar o que eu vou fazer o que eu vou dar nas minhas crianças tem que resolver essa situação senão não estamos aguentando viver com essa vida assim irmão. Os angolanos vão eleger o presidente e vice-presidente da república e os deputados da Assembleia Nacional no dia 24 de agosto deste ano a contar para as quintas eleições gerais em todo o país Isaías Soares Malans para Águas da América E agora falamos da política americana os Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que fizeram uma proposta substancial à Rússia para assegurar a libertação da estrela profissional de basquetbol Brittany Greiner e acusar o espião Paul Wellen As pessoas familiarizadas com o assunto descreveram-no como uma troca de prisioneiros que enviaria o traficante de armas russo condenado Victor But de volta ao Moscovo O secretário do Estado americano Antón Blinken disse na quarta-feira que espera falar com seu homólogo do Kremlin pela primeira vez desde antes da Rússia invadir a Ucrânia para discutir o acordo e outros assuntos O secretário Blinken disse esperar nos próximos dias falar com o ministro de negócios estrangeiros Lavrov pela primeira vez tal como dizia desde que a guerra começou acrescentando que tenciona levantar uma questão que é mais para o estadunismo uma prioridade máxima a libertação dos americanos Paul Wellen e Brittany Greiner que nas palavras de Blinken foram detidos injustamente e devem ser autorizados a regressar a casa Greiner foi presa sob acusações relacionadas com drogas no aeroporto de Moscou em fevereiro e testemunhou na quarta-feira no seu julgamento a Rússia não fez segredo do seu desejo de que o seu cidadão Vitor Boot fosse liberdade da prisão americana e os funcionários norte-americanos não excluíram que a libertação de Boot esteja em cima da mesa Greiner sobre custódia russa durante os últimos cinco meses reconheceu em tribunal que tinha cartuchos de VEP contendo óleo de canábis na sua bagagem quando chegou a Moscou em fevereiro mas afirma que não tinha qualquer intenção criminosa e embalou os cartuchos inadvertidamente Greiner enfrenta até 10 anos de prisão se for condenada por transporte de drogas e continuando aliás caminhando mesmo para o final uma breve notícia o Twitter aceitou uma proposta do bilionário Elon Musk para iniciar um julgamento em 17 de outubro sob a oferta de Musk de desistir do seu acordo de aquisição de 44 bilhões de dólares mas a empresa de mídia social quer um compromisso de concluir o julgamento em cinco dias de acordo com o processo judicial do Twitter Musk disse que precisa de tempo para concluir o acordo e com estas notas relacionadas a Elon Musk e o Twitter chegamos ao final de mais um Washington Fora de Horas aqui na Voz da América estiveram consigo na produção o Patrick Deia e o Mariano Bartolomeu eu sou a Mãe Simiguel Washington Fora de Horas volta amanhã Mãe Simmã o Marion o ihm